Agora sim, você vai ver a entrevista exclusiva de um bandido, de um canalha, de um crápula, que estuprou a filha, uma criança de 10 anos de idade. Nós mostramos a reportagem do Cleuto Barbosa, contando toda essa história. Ele deu detalhes sobre as maldades cometidas contra essa criança dentro de casa. E eu fui lá para entrevistar esse verme, que não merece nunca ser chamado de pai. Quer ver? Roda a confissão. Você foi preso pelo DEPAI, pela Delegacia de Proteção à Criança, acusado de estupro de vulnerável. Você abusou da sua filha de 9 anos. Como é que foi essa história? Já tinha uns 4 meses atrás que tinha acontecido isso aí. Como é que foi? Eu estava em casa com ela, aí eu peguei e tinha... Aconteceu, senhor. Mas por que isso? Não sei. Foi fraqueza. Foi fraqueza? Foi muita fraqueza da minha cabeça. Você mexeu com ela quantas vezes? Duas vezes, senhor. Duas vezes? Foi. Você tinha essa atração por ela há quanto tempo? Não foi atração não, senhor. Foi uma coisa de momento de... De momento mesmo, de fraqueza. Você chegou a manter relações sexuais com ela? Não, senhor. O que você fez? Eu só alisei ela, senhor. É sua filha, seu sangue? É. Você convive com ela há quantos anos? Um... Uns dois anos, senhor. Você não tinha convivência com ela anteriormente? Não. Você... Ela nasceu e você não conviveu com ela? Não. E agora você foi morar com a mãe dela ou ela foi morar com você? É, eu tinha ido morar com a mãe dela, né? Você foi morar com a mãe dela? Uhum. Resolveu tentar uma vida, tentar seguir o seu caminho e resolveu viver com a mulher. Só que você resolveu também ter sua filha como mulher? Não, senhor. Não? Só um... Foi igual eu falei, isso foi um momento de fraqueza. O senhor usa drogas? Só era usuário de cerveja e maconha. Maconha e cerveja. No dia você estava doidão? Não, senhor. Estava sóbrio? Sabia o que estava fazendo? Sabe, senhor. Você arrependeu em algum momento? Sempre, senhor. Até hoje. E ela falou o que pra você? Na hora lá, ela falou o que pra você? Falou nada, não, senhor. Ela não falou nada? Ela ficou quieta? Foi. Deixou você abusar dela? Não te chamou de pai? Não falou pai, para com isso? Nada disso? Fala, não, senhor. Você sabe o que acontece com estuprador na cadeia? Sabe qual é a regra pra estuprador na cadeia? Sabe? Sabe qual é a regra pra estuprador na cadeia? Sim, senhor. Sim, senhor. Está preparado? Está preparado? Não, senhor. Hã? Não, senhor. O que você pensaria de um pai que abusou da própria filha? O que você pensaria? Muito fraco, senhor? Muito fraco, senhor. Fraco ou um monstro? Fraco ou monstro? Um monstro, senhor. É pagar pelo crime, né? Você trabalha? Tem profissão? Sempre trabalhei, senhor, desde os 10 anos de idade. Trabalha de quê? De pedreiro, servente. Tudo que eu consegui arrumar na rua, eu sempre trabalhei. Agora é apagar a cadeia e tentar sair dessa... Diz que eu vou preso, nunca tive passagem na minha vida. Nunca foi preso? Nunca foi preso. E vai preso no pior dos crimes dentro da cadeia? Você sabe o que é o pior dos crimes, né? Ainda mais quando você é pai e abusa da filha. Não, não, não.